Caríssimos e caríssimos internautas, voltamos hoje para dar prosseguimento à reencarnação parte 2, como nós denominamos, que é um assunto bastante extenso. A reencarnação, assim como uma lei natural da vida, pode ser assunto para muitos e prolongadas conversas e diálogos, e para muita reflexão, naturalmente, porque como nós falamos, tratamos da reencarnação, não num ponto de vista dogmático, de querer impor as ideias, mas simplesmente apresentá-las, para que cada um, sob o seu critério pessoal, sob o crivo da sua consciência, faça a devida análise, a observação, as constatações, e verifique, chegue a uma conclusão, sobre a validade desse princípio e lei natural, como nós assim entendemos. Sabemos que desde os aborígenes australianos, desde as tribos mais primitivas, desde os primórdios da humanidade, já haviam, já muitos exposavam, esse conceito, essa teoria da reencarnação. Eu acho que ela é muito mais explicativa, muito mais ampla e justificativa, com relação às leis de Deus, do que à ressurreição. Eu surgir de um pó, depois de 90 anos de vida aqui, ficando lá no cósmico, não sei por quanto tempo, indefinidamente, para um dia, quem sabe, retornar, e aí ser julgado para ser banido eternamente para um ou outro lado, ou para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório eterno. Então, essas coisas são muito simbólicas, metafóricas, obviamente. Numa mente que faça reflexiva, e usando a nossa inteligência, nós entendemos que a reencarnação é muito mais natural. É a lei natural, e cada um cabe a si, julgar e observar-se, porque desde a nossa infância, nós já tivemos vidas, sentimos vidas pretéritas, atuando através da nossa personalidade atual, memórias de muitas coisas. Assim é que as crianças, como nós fechamos o programa passado, elas dizem muitas vezes, ah, quando eu era grande, ah, quando eu, ah, eu morei em tal lugar, foi assim, foi assado, e muitas vezes você vai lá buscar aquelas experiências, como Ian Stevenson, o famoso psiquiatra, estudou 20 casos sugestivos de encarnação e reencarnação, e verificou que as crianças tinham todo um procedimento, daqueles casos que ele estudou, que justificava acreditar-se na reencarnação. Porque o que afirmavam, ia-se lá nas origens do que elas diziam, e se reencontravam. Pessoas que, de fato, viviam e que disseram que perderam um determinado filho, uma criança, numa certa circunstância, e que, de fato, aquela criança faleceu naquela época, e com todas aquelas características que a criança, muitas vezes, descreve. Além, como nós falamos, dos talentos inatos, né, que nós trazemos conosco, e que dizemos assim, puxa, isso aqui é tão fácil para mim, parece que é um aprendizado de vidas passadas, de outrora, que eu agora, como se diria, reativo na minha consciência, na minha memória. Todos nós sabemos que existe, dentro da parapsicologia, o termo criptestesia, que é memória de coisas ocultas, pessoais, e existe a pantomnesia, que é uma memória universal, a qual você tem acesso em momentos de comunhão cósmica, de elevação espiritual, textos místicos, que são experiências fascinantes, que cada um de nós já pode ter vivido, quer em sonho, ou em estado de vigília, mas num estado alfa, um estado alterado de consciência, como uma espécie de trânsito. Então, muitas coisas a gente vive nesses momentos, e às vezes as explicações estão justamente aí, nesta repositória de consciência universal, que nós acessamos. Então, as fascinações, hoje, nós começamos falando, eu esqueci, inclusive, de agradecer a todos aqueles que nos têm acompanhado, a Vega Produtora, pela oportunidade que nos dá, na pessoa, o seu diretor, proprietário, César Feliz Bino, e, evidentemente, nós, como dissemos, este campo da reencarnação, é um campo que, dentro da parapsicologia, ele é considerado como, estudado como um fenômeno transcendental, de natureza transcendental, e é evidente, transcende essa consciência objetiva, particular, pessoal, de uma encarnação só, porque nós, como se diria, entramos em uma fase de memória e de vidas, que nós temos dentro desse grande repositório de bagagem que levamos através das vidas sucessivas, e, por isso, nós, muitas vezes, temos certas fascinações, encantamentos, vocações e aspirações profundas, que nos levam a ilações sobre essas questões, porque são fascinações inexplicáveis. Muitas vezes, nos encantamos por um país, quando lá viajamos, e temos aquela impressão de que já o conhecíamos. Outras vezes, lendo um livro, num período da história, nos identificamos, nos sentimos lá dentro daquela parte da história. Outras vezes, em filmes, quando assistimos, dizemos, nossa, mas isso é tão próximo, parece-me que eu já vivi nesse lugar. Então, uma pessoa também, às vezes, encontra a outra pela primeira vez, e diz, nossa, mas nós temos tanta afinidade, parece-nos que já nos conhecíamos. E quem pode dizer que não? Então, são identificações, são fascinações muito profundas, que nós temos nas camadas do nosso subconsciente, e que se revelam como algo, muitas vezes, de característica transcendental mesmo. Nessa questão de fascinações, eu cito aqui uma guia turística chamada Ana, no Egito. Eu tive a oportunidade de conhecer o Egito em 2005, e nesta oportunidade, que é a grande loja de língua portuguesa da Ordem Rosa Cruz, através do ex-grande mestre, frate Charles Vega Paruque, nos proporcionou uma viagem fantástica para o Egito. O Egito é a terra dos sonhos, é o berço da civilização. E lá nós encontramos, então, dentro dos museus, dos museus e toda a parte histórica, essa questão de vidas que se perpetuam, que os egípcios acreditam na eternidade também, e acham, evidentemente, dentro de um princípio, assim, bastante ainda primitivo, em certo sentido, na questão do embalsamamento, deixando aqueles corpos para que voltem a ser habitados pela mesma alma. Achamos isso praticável e impossível. Nunca vimos isso. Mas é uma crença. Enfim, Egito, já os avatares, os iluminados, as pessoas que têm uma visão de iniciática, eles já veem, evidentemente, a reencarnação como uma oportunidade de resgate, de aprendizado, dentro do grande laboratório que é a vida nesse planeta Terra. Mas essas fascinações, então, essa Ana, o muçulmano, ele opta pela ressurreição, na maioria das vezes. Mas existem aqueles iniciados, como nós já falamos, e que representam, inclusive existe o cristianismo copta, que representa 5% da população egípcia que segue uma orientação mais cristã. Enfim, no meio de tudo aquilo, existem as pessoas evoluídas e existem aqueles que ainda estão presos a certos dogmas. Mas esta Ana, que era uma guia e era muçulmana, ela estranhou muito e disse que balançou, dentro da consciência dela, essa questão da ressurreição e da reencarnação, porque ela optava pela ressurreição. Então, entretanto, conheceu uma pessoa, uma americana, uma senhora, que aposentou-se nos Estados Unidos e foi morar no Egito. Tal fascínio e atração e encantamento que ela tinha por aquelas terras do Oriente. E lá, esta guia, aliás, esta estudiosa, esta pesquisadora, que tinha, de uma maneira inata, o sentimento de busca, ela dizia que ela era uma reencarnação de uma personalidade egípcia. E ela conhecia o solo egípcio como as palmas de sua mão. Ela conhecia tanto que ela, arqueologicamente, começou a colaborar com os arqueólogos na busca de resgates, né? E de todo aquele material arqueológico que, volta e meia, ela se encontra no Egito com relação a tumbas, como o Vale dos Reis, foram descobertos todas aquelas tumbas dos faraós. E, volta e meia, lá se encontram descobertas onde ela, através dessa intuição, de um processo intuitivo da mente dela, ela se reportava a certas regiões. Ali ela apontava, tipo um radiestesista com sua varinha hidroscópica. Ali ela dizia que existiam remanescentes de vidas, né? E ali era estudado, era escavado, faziam as escavações, e encontravam, realmente, muitos resquícios e materiais de civilizações passadas. Então, isso, que ela dizia que ela era uma reencarnação de uma alma egípcia, e fazendo todo esse trabalho, corroborando com os princípios do que ela afirmava, realmente balançou essa nossa aqui, a chamada Ana. Então, a gente vê que há esse tipo de identificação. E Brian Weiss, em suas obras, que é um grande psiquiatra de renome também, hoje é um setentão, que vive nos Estados Unidos, acho que em Miami, e ele tem o livro, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres. E conceder com o experimento de regressões das vidas passadas. Então, é um trabalho que ele, que era um cético e não acreditava na reencarnação, através da experiência, da experimentação, como se diz até em laboratório, que era o trabalho que ele exercia na sua clínica, ele fazendo regressões nos seus pacientes, muitas vezes percebia que os mesmos adentravam em portais de um limiar de vidas passadas. Por quê? Nem o embrião, nem na fase embrionária fetal, que até ali é onde ele ia, e a consciência da pessoa contava fatos, haviam aqueles fatos que transcendiam essa vida e que só podiam ser de vidas passadas. Então, há um CD dele muito interessante, com experimentações, onde você regride as vidas passadas, dentro de fases históricas, e ali, em alguns momentos, você, como se diz assim, dá uma repensada e tem possibilidade de você trazer à bairra da tua consciência muitas experiências vividas em outras vidas. Por isso, o livro dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres. E ele também indica lá o filme Minha Vida na Outra Vida, que é um filme fabuloso, é facilmente encontrável, e que demonstra esse elo de ligação entre o presente, o passado, e o passado, de vidas anteriores. É muito claro esse filme Minha Vida na Outra Vida. É uma senhora que começa a ter sonhos com parentes, com uma determinada cidade onde ela viveu, e isso se passa na Europa, e não me lembro se era na Escócia, era em países, enfim, de língua nórdica, e essa senhora começa a ter sonhos, ela tem um filho adolescente, um esposo, que no começo começa a vacilar e duvidar, mas entretanto, de repente, tem que deixá-la pesquisar sua vida pessoal, e ela vai com o filho e encontra todo um passado, e o filme é muito esclarecedor nesse aspecto. Então, recomendamos Minha Vida na Outra Vida. O próprio Brian Weiss, que é um psiquiatra, cita em suas obras esse importante filme. Agora vem também a questão de fascinações, e a questão da modelagem do eu interior, da nossa alma. Nós estamos, a cada momento que estamos plantando aqui as sementes, estamos modelando a nossa consciência, o nosso eu interior, e, consequentemente, semeando para o dia de amanhã, para o futuro, para uma futura encarnação também, porque está tudo interligado. Essa questão de passado, presente e futuro é muito relativa. Tudo está dentro de um grande processo do agora. Então, o que importa é no agora nós fazermos a modelagem. E, para isso, que pode parecer improvável à luz desta lei universal, muitas pessoas podem se cruzar numa existência atual e se reconhecerem, porque há essa possibilidade. Pode ser remota, mas há, existe essa possibilidade. Então, por quê? com efeito, toda a vida colhe emoções e encontros originais e que deixam sua impressão no nosso eu interior, ou seja, na nossa alma. Essa bagagem que permanece conforme a nossa modelagem interior, um dia ela vai se manifestar. Vejam, a neurolinguística, hoje, que é um princípio da ciência, da psicologia, ela fala muito sobre a questão de podermos modelar a nossa personalidade da forma que nós bem entendermos. Por quê? O nosso subconsciente ele age de uma forma puramente dedutiva e tudo que nós afirmamos e nós queremos e desejamos vai se plasmar no nosso íntimo e vai se manifestar num ou no outro momento. Então, assim como eu penso, eu sou, porque eu estabeleço essa regra. Isso está dentro da neurolinguística devido à neuroplasticidade cerebral. Agora, o cérebro é mortal e a mente subconsciente a qual vai registrando todas essas impressões que serão guardadas ad infinitum serão levadas conosco para outras vidas também como uma grande bagagem. Já falamos, então, da influência do subconsciente através do hipotálamo que é o cérebro do sistema psíquico, dos centros psíquicos que são os reguladores e que nos facilitam o contato entre, como dizia a escada de Jacó, anjos subiam e anjos desciam. Quer dizer, o raciocínio indutivo eleva-nos a uma análise e o dedutivo nos traz a compreensão de cima para baixo, de baixo para cima. Então, esse intercâmbio que nós fazemos até a nível racional, usando o nosso processo cerebral, mas sob o impulso da nossa alma, do nosso subconsciente, que é eterno, como nós falamos, não tem limites. Então, a neurolinguística, no mesmo sentido em que ela exerce um planejamento e, como se diz, um destaque com relação à vida cerebral, também, o subconsciente recolhe essas impressões que vão ali permanecer como uma bagagem. E há ainda algo que se diz assim, ah, numa vida anterior uma pessoa pode dizer conheci uma pessoa parecida com você. E acreditando em reconhecê-la, é ela que eu vejo em você. Pois você me proporciona um indício de uma vida passada, me dando a prova da minha eternidade. Ora, nada se apaga, nada se extingue, tudo se transforma. Se estou aqui hoje ou se estamos aqui neste momento, por que não podemos ter estado num passado e por que não poderemos estar num futuro, esse é o grande princípio, o desafio para a nossa compreensão e reflexão. A vida continuará com certeza. Então, nada realmente morre, apenas se transforma. Assim como o físico reverte ao pó, a consciência psíquica ao etéreo e a alma ao celestial, a Deus. Porque somos uma centelha infinita e divina na essência que se manifesta temporariamente através de uma experiência de vida neste plano, encarnado. Então, desencarnamos, encarnamos através das rodas das encarnações ou as rodas da alma, naquilo que o próprio budismo chama de samsara. Até que haja uma depuração plena, uma evolução, uma elevação, como a dos grandes avatares que depois que aprenderam tudo, não há mais, não tem mais necessidade de aqui voltar. Mas, de um plano superior, com certeza, estão nos ajudando. é o plano invisível operando no visível. E, como nós falamos, essa bagagem, existe também nessa questão aqui, algo que um livro da Ordem Rosa Cruz à morte, que qualquer interessado pode obter para a leitura através da biblioteca da morte, na biblioteca Alexandria à morte, ou através da aquisição, através do setor de suprimentos, que é o livro Mil Anos Passados. Então, é interessante, eu lendo este livro, existe lá um momento, uma história de uma senhora que ela está grávida e ela tem um filho menor, na primeira infância. Mas, este menino adoece e falece. Ela fica inconformada e o esposo procura consolá-la, ajudá-la, e ela está prestes a ter outro filho, porque ela já estava grávida até alguns meses. Então, no momento em que esta outra criança nasce, e a mamãe, ela é muito chorosa e lembrava muito do outro, ela teve um impulso interior, assim, desta criança, que sorriu para ela e ensinou, ou passou essa imagem, e disse assim, mamãe, não chores mais, porque já estou aqui de volta. Ora, aquilo que seria, né, o irmãozinho daquela criança, hoje é outra, é aquela criança renascendo através de um processo cíclico encarnatório. É uma história, mas dá para entender que tem fundamento, e que na verdade, é uma história que aquela senhora colocou para ela como uma grande verdade. Ela trazia novamente ao mundo aquela criança que lá no passado foi seu filho. é interessante essas identificações e é para a nossa reflexão, com certeza. Agora, a transferência da bagagem emocional, é, a gente sente que em todas as encarnações, em todas as vidas, a emotividade é a mola propulsora de todos os nossos, de todos os nossos, como se diria assim, das nossas vocações, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos ideais. Então, essa mola propulsora que chama-se emotividade, ela transmite através de gerações, de vidas, de muitas vidas, aquilo que de fato marcou a nossa personalidade no passado, marca no presente e levaremos também muitas vezes até para o futuro. Assim, tudo o que vivemos e gostamos de uma vida anterior volta a se manifestar de modo muito intenso, como por exemplo os talentos inatos. Os talentos inatos, nós sabemos, falamos já, e um Mozart com cinco anos já era um virtuoso e nunca frequentou ou recebeu instrução propriamente adequada naquele campo. Aquilo era um autodidata, era uma iniciativa inata dele. E assim, muitos se revelam na pintura, no canto, na música, na arte, outros adoram a ciência e são crianças muitas vezes que são chamadas hoje índigo, cristal, porque trazem na sua bagagem aquele potencial inato. E também basta ouvir um idoso contando suas lembranças que as imagens das quais ele se recorda foram aquelas que o emocionaram e, com certeza, ele levará como bagagem após a morte ou transição, reencontrando-a na encarnação seguinte. Nada se apaga, nada se extingue, tudo se transforma e se modifica. E esse é o grande sentido e a finalidade da nossa existência. Porque, quando uma pessoa viaja, o que ela faz? Prepara uma mala, arruma todos os seus pertences, cuidadosamente cuida dos objetos e pertences que ela levará. Assim, como uma analogia, na morte, nós teremos o mesmo trabalho. As recordações estão lá seladas. Então, é um engano dizer que a gente leva uma vida aqui, muitas vezes, despreocupada, desinteressada, sem objetivo, nada fazendo ou então fazendo mal. Vai levar a bagagem. A bagagem será aquela que você tiver realmente construído, que você tiver conquistado. E daí em diante, lá no cósmico, tudo se decidirá conforme a qualidade dessas recordações. Isto é, do que a pessoa levou na bagagem. Então, nós somos livres para semearmos, mas a colheita é obrigatória. E recordações perturbadoras, conflituosas, elas retardam o progresso da evolução da personalidade de alma. Ao passo que recordações de uma vida harmoniosa, de coisas boas que aqui fizemos, que plantamos, aceleram o nosso progresso rumo a uma consciência do absoluto. Porque nós já falamos da expansividade da consciência. Nós temos uma autoconsciência que está se dirigindo para uma consciência cósmica, uma consciência do absoluto, de reencontro à centelha divina. Jesus dizia eu e o Pai somos um. Por quê? Porque a centelha divina dentro dele, que nele habitava, era uma consciência divina, a qual ele soube expandir e realmente, como se diria assim, de maneira meritória, fazer com que essa consciência divina prevalecesse e por isso que ele dizia que ele era o Deus encarnado. Mas era uma centelha divina encarnada, que sabia utilizar todo esse potencial que Deus nos concedeu a todos. Todos somos irmãos, todos temos essa centelha divina. A questão do desenvolvimento da mesma, da expansão dessa consciência para uma autoconsciência do absoluto, é que é uma questão que dependerá de todo o nosso trabalho, de nossa dedicação, de nossa seriedade, de nossa integridade de alma e caráter. E caráter está sempre em evolução, sempre em construção, até essa tomada de consciência cósmica total, onde o caráter sairá dentro do nível da espiritualidade, engrandecido, e aí a consciência, tanto na Terra quanto nos planos de consciência, como laboratórios para esta expansão, terá então cumprido esta preparação e o seu advento, qual seja, a iluminação será alcançada. Esse é o grande objetivo da vida nesse plano, que é a ascensão da nossa espiritualidade a um nível de que o corpo será usufruído e usado da melhor forma possível no sentido do bem maior. Então, nós já falamos de Ian Stevenson com o livro 20 casos sugestivos da reencarnação pela Amazon, é muito fácil, e Ian Stevenson era um MD, um medical doctor, um doutor em medicina, que faleceu, viveu 88 anos e passou para outro plano. Brian Weiger é um psiquiatra de renome atual, um setentão, já lembramos dos filmes e as obras, também são obras com muitas vidas e muitos mestres pela Amazon, é facilmente adquirível, é só pesquisar no Google. E na Amorque, que aqui eu enfatizo e acho muito importante, porque de lá, como se diz assim, originou-se uma grande base de conhecimento de alguma coisa que ficou para nós e que nós fazemos questão de ajudar esta organização que é milenar e que traz no seu escopo o sentido da elevação do homem a uma consciência superior. viver aqui, viver bem em todos os planos, físico, psico e espiritual. Isso já vimos falando ao longo de todos os trabalhos que realizamos, hoje o vigésimo segundo programa que estamos gravando, fechando com o vigésimo quarto, faltam dois programas para a gente concluir. No próximo, estaremos falando sobre o assunto entre duas encarnações, aí concluindo nesses três módulos a questão da encarnação como um fenômeno parapsicológico, metapsíquico e transcendental. Aí então concluiremos esse assunto e no último pretendemos trazer aqui as pessoas que vão nos ajudar a fazer um simpósio e a promover aqui no espaço o verga cultural, artístico e místico, também filantrópico, que está aí, isso está em uma fase embrionária, estamos estudando aqui com o nosso caro diretor, proprietário, César Felizbino, para transformar esse local num lar de muita luz e de muita espiritualidade. Voltando ao Amor, que então, ele fica lá no Bacaxiri, todos podem conhecer, tem um conjunto arquitetônico maravilhoso em estilo egípcio, tem os museus, o Museu Egípcio e Rosa Cruz, tem o Museu do Tutankhamon, em homenagem a este grande faraó, então, é muito bonito, tem a Lâmina das Esfinges, temos a Pirâmide, então, a gente, como se diz, recomenda a Ordem Rosa Cruz como um grande portal de luz e sabedoria. É uma organização ímpar a qual eu pertenci por 50 anos, onde eu me dediquei, trabalhei e, enfim, é, como se diria assim, é bem muito credenciada esta organização para todos aqueles que tiverem a sua mente aberta e quiserem conhecer um pouco mais ou muito, ou muito mais, a gente não sabe, o limite do conhecimento é estabelecido por nós mesmos, nós é que criamos as limitações ou as ilimitações, fica a critério de cada um. mas bibliografias interessantes da Ordem são Mansões da Alma, esse livro é um compêndio dos mais completos sobre o tema reencarnação e recomendável, é um livro isento, é um livro que não é dogmático e que as pessoas vão fazer essa análise de fato se a reencarnação é um princípio verdadeiro perante a sua própria consciência, o crivo de sua própria consciência. Outro livro é o Retorno da Alma, Evidências, Morte, Reencarnação e Karma é outro livro de Pedro Raul Morales, esse livro, e Mil Anos Passados. Então, nós temos lá, lá existe uma farta literatura, a Ordem é reencarnacionista, porque é óbvio, os seus avatares, os mestres, nos deixaram esse legado e essa compreensão. Eu então fico por aqui nessa ocasião, no próximo programa gravaremos Entre Duas Encarnações, concluindo o assunto, como nós falamos, e no 24º será então encerrado a série de vídeos, onde fizemos essas 24 lives, para que todo mundo pense em termos de uma vida melhor, de uma vida mais espiritualizada, mais equilibrada, com conceitos dentro do campo da criação mental, que é interessante para todos os aspectos da nossa triplice natureza, como nós falamos, física, mental, ou psíquica e espiritual. Muito obrigado pela oportunidade, a todos vocês, internautas, que nos acompanharam, ao nosso caríssimo César, aqui da produtora, Vega Produtora, e, sobretudo, ao nosso Criador, Deus. Música, 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 Legenda Adriana Zanotto